E aí, rapaziada, campanha tocando, mais um tênis chegando, o Apollo latindo, mais um tênis vindo. Vamos pra cima, rapaziada, vamos pra cima aí, ó. Chegou o brabo. Pô, demorou chegar, mano, são que horas agora? É 5h10, rapaziada. Sim, que falou que ia chegar 3 horas. Duas horas atrasadas no meu tênis. O cara já foi embora, já. Já foi embora o caminhão. Ó, esse cara aqui foi sagaz, ó. Em vez de colocar na chuva, não, ó. Colocou aqui, tem esse cara que larga aqui, ó, na chuva. Chegou o tênis, chegou o brabo, chegou o brabo. Vamos abrir aí, passinho. Rapaziada, muita gente me pergunta onde comprar tênis original com preço bom no Brasil. Recomendo o da EcopyBots, mano. Loja insana, estoque deles é insano, preço muito bom. Você não tem que se preocupar com nada, produto original. Eu já comprei com ele várias vezes, mano. Já recebi vários tênis deles, sempre que chegou direitinho, sempre tudo de boa. Recomendo o da EcopyBots, use meu cupom EIS100 pra ganhar 100 reais de desconto na sua primeira compra, beleza? É isso então, valeu e vamos pro vídeo. Rapaziada, tô aqui, passou dois dias já, não abri a caixa ainda. Chegou uma nova caixa pra gente, mano. Eu vou abrir as duas juntas. Também fiz uma comprinha ali que eu vou mostrar pra vocês também já já, que comprei. Bem da hora. Mas enfim, rapaziada, não vou abrir agora. Eu quero fazer um super vídeo pra vocês com um conteúdo bem bacana. Um conteúdo que ninguém vai poder trazer no YouTube, só eu. Mas, quer dizer, no YouTube eu digo do BR, tá ligado, rapaziada? Enfim, eu tô indo pra aula agora porque eu tenho uma presentation, né? Uma apresentação, fazer lá na frente. Então, vocês vão comigo agora. Vamos voltar. E aí sim, eu vou abrir a parada. Vamos puxar um treino mais tarde também, beleza? Então, é isso, então, tá aqui a vitamina de açaí com whey, creatina, os bagulho tudo aqui. E é isso, vamos pra frente. Aí, rapaziada, cheguei agora na facul. Tô aqui andando pra aula, vou apresentar aí em breve o trabalho. E é isso, gravando um vlogzão pra vocês. Os americanos ficam sem entender. Dois telefones, um gravando. Mano, aqui a gente grava mesmo. Grava mesmo, sem vergonha. E é isso, mano. Tenho que ir bem no trabalho em grupo. Vamos lá. Trabalho em grupo pesado. Odeio falar em público. Mesmo tendo canal e falando aqui em público, faço pra vocês. Em inglês, na frente das pessoas, quando realmente vale alguma coisa, tem alguma pressão diferente. Mas é isso, mano. Vamos pra cima. O prédio de business, aquele ali, o dois. A gente vai pro um hoje, o prédio de business ali. Rapaziada, saí da aula já. Foi de boa a apresentação. Mandei bem. Eu e o meu grupo, meu grupo é muita gente boa. Poderia ter um grupo melhor, de coração. Foi da hora. Falei bem, não fiquei nervoso. Tava de boa lá. Falei um pouco rápido, mas não tão rápido. E foi tranquilão, mano. Foi tranquilão. Tô cheio da fome agora. Só tomei um shakezinho hoje. Um shake de açaí de manhã. Então, trouxe comigo aqui pro carro. E já limpei. Tô em uma casa aqui agora, né? Porque tem uma casa que tá indo pra leilão. Eu vou dar uma olhadinha nela, ver como é que ela tá. Talvez eu compre essa casa. Vamos ver o que vai acontecer. O pessoal pergunta aí, mano. Ah, você trabalha com o YouTube, faz com o quê? Mano, o YouTube não é meu trabalho. O YouTube é meu hobby, entendeu? É óbvio que eu virei escravo do YouTube. Porque eu tenho que postar, senão o canal morre. A parada morre. Mas, o que eu mais faço aqui, mano. O que eu mais mexo aqui, é com o mercado imobiliário, rapaziada. É isso que eu curto fazer. É isso que eu quero focar. Fazer uma carreira no mercado imobiliário. E tô indo pra uma casa aqui agora ou é isso? Muita gente pergunta o que eu faço aqui, mano. Esse é o trampo, mano. Mercado imobiliário. Esse é o futuro. E é assim que a gente faz grana aqui. As casinhas aqui. Vamos ver se tem alguém lá morando. Olha, rapaziada. Vamos olhar aqui, mano. Eu acho que é... Essa casa aqui, rapaziada. Que doideira, hein? Tá indo pra leilão, rapaziada. Já tem solar panel já, o negócio solar. Aí, cara, a casa parece que tá de boa. Obviamente tá um pouco abandonada. Tem cheio de casa de marimbondo ali em cima. Aqui também tá desbotando. Mas ela parece que tem solar panel também, a casa. Bastante árvore aqui na frente. Tirar isso aqui, né? Pra deixar mais visível. Não parece que tá destruída, não, cara. Parece que tá suja só e meio que largada. Entendeu? Mas, pô, seria uma casa boa, cara. Tá bem perto, né? Do ICF aqui. Tá 8 minutos do ICF aqui. 5, 8 minutos. Bacana. É, rapaziada. Não tinha ninguém em casa. Queria talvez falar com a pessoa que a casa dela. Tendo pra leilão, né? Pra conversar com a pessoa. Talvez a gente negociasse algo fora do leilão. Vai não pra leilão porque a casa tá com dívida, né? Mas, enfim. Queria negociar com a pessoa. Ver se ela vende a casa. É um bom lugar. A casa parece que tá inteira. Mas. Não tem ninguém em casa, infelizmente. A luz da garagem tá acesa, mano. Mas. Doideira. Vocês viram que tinha um bandidinho de marimbondo ali, né? Fiquei com medo de ser picado, mas. Os marimbondo do Brasil são muito mais agressivos. Mais. Animal do que os marimbondo da ICF. Vixão, é bonito. Não tem como. Ficou lá no Juan agora. A gente vai mandar o salve pros inscritos. Vou mandar o salve pros inscritos aí. Quer dizer, pros membros, né? Vou mandar o salve pros membros aí do canal. Quem é membro recebe um salve meu, do Juan. Dos mais bravos do canal. Vamos lá. Vamos ganhar um salve do Juan. Salve do Juan. Loja aí. Salve do Jorra também. É, que da f... 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 Todo babando ali, apertar a minha mão. Sai fora, pô. Cotovelo, cotovelo. Cotovelo. Sai fora. Rapaziada, quando agora o salve pros membros aí, pros novos membros. Salve, fala aí, Juan. Salve pro... Sabrina Santos. Salve pra Sabrina. Rafa. Salve pro Rafa aí, mano. Rafael Bernardo. Salve pro Rafael Bernardo. Murillo Barbosa. Salve pro Mano Murillo. Pedro Machado. Salve pro Mano Pedro Machado aí, bravo. Abraão, Ribeiro. Abraão, Abraão. Tamo junto, mano. Leo. Mano Léo também. João. Bom, Max, você é do Armege, hein? E Juca. E Juca. Salve, Mano Juca. Tá apresenta. Salve, salve, salve. Salve, salve. Muito obrigado. I love you, Brazil. Thank you for everybody who cold watches you, Felipe, on his YouTube and comes here to visit us. We can't thank you, you know. From the bottom heart, thank you. Salve pro rapaziada dos membros do canal. Quer ser membro, mano? Primeiro link na descrição. Tamo junto aí. Uns benefícios é um salve no meio do Juan. Também a gente faz levit check pro nível Jordan 1 pra cima. Tamo junto. Tamo junto. Paramos ali. Vamos comer agora aqui na La Fiesta Mexican Grill. Bagulho é bom, rapaziada. Mexicano autêntico. Bagulho é autêntico. Água fresca aí. O gásinho pesado. O De Volta Com Vocês não é o mesmo dia. Tamo no dia seguinte já, né? Cara, ontem o meu dia foi sinistro, rapaziada. Sinistro mesmo. Tive a mentoria com um membro do canal também ontem. Quem quiser ser membro do canal, seja membro. Dei mais uma mentoria ontem, né? Já tem uma galera aí que tá no último nível, nível Air Mag, né? É um nível que é caro. Se eu não me engano, tá 160 reais. Mas o pessoal tem direito à mentoria comigo, mano. Eu tenho ajudado bastante gente aí fazendo essas mentorias. Abrindo a mente da rapaziada, né? Ajudando eles aí a como melhorar o negócio. Ensinando formas de revender que ninguém nem imagina. Então, cara, quer participar aí de ser membro? Quer poder ser um Air Mag, quer poder ter mentoria comigo? Assina aí. Ou quer ser membro no nível mais baixo? Ah, não tenho tanto dinheiro pra pôr assim, Felipe. Cara, você pode ser membro aí do Sneakerhead Havaianas, que é o primeiro nível. Tá 7,99. E, cara, já nesse nível aí, já tem acesso ao grupo VIP. Salve nos vídeos. E também acesso aos sorteios, né? A gente vai estar tendo sorteio todo mês, rapaziada. Todo mês vamos estar tendo sorteio. Então, todo mês tem sorteio de ticket ou sorteio normal. É isso, então. Então, vamos começar a abrir aqui as coisas, né? E como eu falei, o dia ontem foi bem corrido, mano. Cara, bem corrido mesmo. Eu tinha até trabalho pra poder fazer da faculdade, nem fiz. Tava muito cansado. Apaguei no sofá. E aí, vamos abrir agora os tênis, né? Vamos abrir os tênis aí. A Paulo tá aí, louco pra ir na rua. Tem que passear com ele. O dia tá chuvoso, nublado. Bem nublado lá fora. Tinha começado a chuviscar. Parou. Doideiro. Mas, enfim, é isso então, rapaziada. Vamos pra câmera. Rapaziada, é isso então, né? Vamos começar aqui a abrir os tênis. Tô com três coisas pra abrir aqui. Cara, vou começar pelo bonézinho, né? Esse bonézinho pegando a Trophy Room, né? Pra quem não sabe, vai sair aí, né? O Jordan 2 do J Balvin no Brasil, dia 28. Eu não sei se vai sair a linha toda do J Balvin no Brasil. Mas aqui sai a linha toda, né? Obviamente aqui os Estados Unidos vai sempre sair tudo. Mas a linha completa é uma bola de basquete do J Balvin. Tem as meias do J Balvin. Tem a sandália do J Balvin. Jordan 2 do J Balvin. Tem um boné. Tem muita coisa bacana. Se eu não me engano, isso, né? E aqui eu peguei o boné, rapaziada. Peguei o bonézinho do J Balvin. Bem, bem da hora esse boné aqui. Achei bem da hora, bem da hora mesmo ele um azul bebê, né? Com a nuvenzinha rosa. Achei bem da hora, mano. Bem da hora. Então, resolvi pegar esse boné. O raiozinho aqui também. Achei da hora, mano. Fazer um outfit de outfits aí. Bem da horinha esse bonézinho. Poder usar esse boné. Acho bem da hora, mano. Esse bonézinho do J Balvin. Achei brabo, brabo, brabo mesmo esse bonézinho do J Balvin, mano. Bem da hora mesmo, cara. E eu curti bastante. Então, eu peguei. Eu achei da hora, mano. Vamos ver os outfits que eu vou fazer com esse boné aqui. Pretendo, eu curto usar boné, mano. Usava muito boné na minha adolescência. Mas, desde que eu vim pra cá, eu parei de usar boné. Mas, eu usava muito boné na época do Brasil. Muito boné mesmo. Isso aqui foi 40 dólares esse boné aqui. Quanto foi total? Foi 42,60 esse boné aqui. Então, foi 42 dólares. Isso em real vai dar uns 200 e... Vamos colocar 220 reais. Entendeu esse boné aqui? Vou colocar um dólar um pouco mais caro. Vamos colocar 43 dólares vezes 5,30. É, 230 reais. Foi no máximo aí 230, né? Mas, se colocar o valor realmente quanto foi dele, uns 220 aí. Bem barato, né? Boné no Brasil e é bem caro. Se fosse lançar esse aqui no Brasil, seria bem mais caro. Acho que seria uns 500 reais, pelo menos, esse boné aqui. Eu achei da hora, mano. E vocês? Bem da hora. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês verem. Um pouco mais perto, né? Ele é unisex. Mas, aí, ó. Pra vocês verem o bonézinho do J Balvin aí. Eu achei da hora pra caramba. Aqui ele tem a costura, né? Colorida. J Balvin gosta desse negócio colorido. Jordan aqui também, ó. O J Balvin. Como eu falei, ó. 40 dólares mais as taxas. E é isso. Brabo, né? Eu achei bem da hora. Esse bonézinho de J Balvin. Rapaziada, é isso então, né? Tá aqui as três coisas que eu quero abrir pra vocês, fazer o review aí. Então, rapaziada, vamos começar aqui agora, então. Vocês viram os últimos vídeos aí, né? Que eu vendi meu Jordan 1. Meu Jordan 1, ó. Meu Air Force 1, né? O Lemonade. Ou ICA. Da Off-White, né, rapaziada? O Air Force da Off-White e couro. O amarelo, né? Eu vendi ele pro Leo Santana, rapaziada. Vendi pro Leo Santana. Ele até já usou o tênis, né? Usou no último show aí. Tá aqui pra você ver agora no take dele usando. E sim, mano. Esse tênis aí fui eu que vendi pro Leo Santana, rapaziada. Então, esse tênis aí era meu. Então, o Leo Santana comprou um tênis que era meu. Tá usando o tênis aí que ficava aqui no meu quarto, mano. Doideira, né? É estranho isso. Até porque eu nunca ia usar esse tênis. E o cara colocou pra usar. Vendi pra ele. Um tênis falou, cara, você vendeu esse tênis. Eu nunca imaginava que você ia vender ele. Rapaziada, eu nunca ia vender. Mas eu vendi. Não porque eu queria vender pra ganhar dinheiro. Eu vendi porque o Leo Santana queria o tênis, né? Tava procurando o tênis. Não tava achando o tênis. Ele já ia embora. Já era o último dia dele em Orlando. E eu fui e vendi pra ele, entendeu? Pra poder agradar ele, rapaziada. Não porque eu queria vender. Porque eu não queria vender. Mas enfim, eu vendi pra ele. E comprei outro, rapaziada. Comprei outro aqui. E vocês vão ver aqui agora... Ih, tá aberto aqui já. Vocês vão ver aqui agora o spoiler, né? Já dei spoiler já do que vai ser. Nossa, a caixa aqui tá suja, hein? Essa caixa aqui tá suja. Suja demais essa caixa aqui. Bom, a caixa veio suja. De boa, eu vou limpar ela. E veio com furinho aqui, mano. Isso é de boa. Isso acontece. O importante é... Nossa, o querido tênis tá de boa. Peguei na Gold, rapaziada. Não tem gente perguntar onde comprar tênis aí original aqui nos Estados Unidos. Loja boa aqui, online. Gold, rapaziada. Nos Estados Unidos. Não compre do Brasil porque você vai ser taxado. De volta com a coleção. Cheirinho. Já era antes. Cheirinho de antes. De volta, rapaziada. De volta. Não tem como. Esse aqui é o maior fóssil. Tem que entrar na minha coleção. Se eu não tivesse, eu ficaria... Triste. Triste. Triste demais. Bom, esse aqui tá um pouco estranho, né? Porque ele tá meio... Meio inflado esse trem aqui, ó. Achei meio estranho, meio inflado. Bom, eu curtia mais o meu par anterior. Estando bem sério com vocês. O meu par anterior estava bem melhor do que esse aqui. Eu acho que a condição estava melhor. Os dois são novos, né? Mas o meu par anterior... Era mais... Tava mais... Sei lá. Esse aqui parece que foi com o Defeiti Fábrica. Ele tá meio gordinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui tá inflado. Esse aqui é original, né? Esse veio pela Gold é original. Veio com aquela marquinha de cola também. Veio com uma... Veio com uma colinha grudada. Enfim, rapaz. De volta ao jogo, mano. De volta ao jogo. De volta ao jogo. Eu nunca ia vender esse trem aqui. Tá louco? Esse aqui é uma maravilha. Esse aqui é... Tudo de bom. Tudo de bom. Não tem como. Lindo. Nunca vou vender esse trem aqui, rapaz. Nunca vou vender. Eu vendi pro Kelowó Santana. Vendi pra ele. Porque eu queria agradar realmente ele aí. Entendeu? E é isso. Infelizmente, mano. Quando eu fui vendendo o trem pra ele, ele não tava mais na casa dele, né? Ele tava bem ocupado no último dele. Ele não tava lá. Eu queria ter tirado uma foto com ele. Ou então ter feito um vídeo com ele, né? Eu gravei esse vídeo, mas ele não apareceu no vídeo. Eu queria que ele tivesse aparecido no vídeo. Eu vendendo pra ele. Trocando uma ideia com ele. Nem que fosse um minuto ali, dois minutos. Ia ser bacana. Esse é muito bacana. Mas é isso. Muito bem nesse trem aqui. Esse aqui é um trem que eu curto muito. Eu curto muito mesmo. E tá aqui ele, mano. Nosso querido limonete. Vamos abrir o próximo? Vamos abrir o próximo? Acho que vamos abrir o próximo lá em cima, hein? A gente se vê lá em cima, hein? É ansioso pra abrir, hein? Esse aqui não precisa de faca. Esse aqui não precisa de faca. Ansioso. É um tênis que eu acho que eu lançou no Brasil hoje. Não sei que dia que lançou. Não sei que eu lançou recente. Nossa, olha essa caixa. Essa caixa aqui de Jordan 3 que eu tô sentindo falta faz tempo. Você é louco, rapaziada? Oldizado esse aqui. Olha isso, mano. Vem até com o negocinho dos tempos antigos, ó. Caraca, isso aqui tá igualzinho em 1988 mesmo, hein? Olha aqui essa cena também, ó. Cena de elephant print. A caixa aqui embaixo em elephant print, né? Que da hora, mano. Que da hora, mano. Caralho, olha aí, rapaziada. Jordan 3. Fire Red, rapaziada. OG Nike Air. Isso é louco, mano. Muito insano. Muito insano. É um tênis que eu queria faz tempo já. Um tênis que eu queria muito. Olha o cheirinho, Jordan 3. Nossa, esse aqui, mano. Esse aqui dá hidrólise brabo, hein? Jordan 3 é um tênis que dá muita hidrólise. Esse aqui vai pro pé. Esse aqui vai pro pé, rapaziada. Que tênis insano. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Nike Air aqui atrás. Vamos falar um pouquinho sobre vocês aqui? Vamos falar um pouquinho sobre vocês aqui. Quem não conhece, aqui é um tênis OG. Um dos primeiros tênis aí. Tem OGs, né? Do Jordan em si. Ele usou esse tênis aqui na temporada 87, 88. Nessa temporada, ele destruiu. Ganhou o MVP no final da temporada. Ganhou o Dunk Contest também na NBA. Como ele ganhou muita coisa, mano. Com esse tênis aqui, o Jordan destruiu. Na temporada 1987, 1988, né? 1977, 1978. Ele destruiu com esse tênis aqui, rapaziada. Eu achei o couro dele não tão bom. Pra ser bem sincero com vocês. Esperava um pouco mais de um tênis OG. Mas, cara, o Elephant Print tá bom. Tá bom. Esse midsole dele tá bem feito também. Só não gostei muito do couro de cima. Mas, cara, insano. Insano, insano, insano. Um tênis que curto bastante. Não tô nem aí que tá sobrando, que tá sei lá o quê. Esse aqui é um tênis que eu curto muito. E, rapaziada, o tênis lançou, né? Em 1988, né? O Jordan usou ali na temporada 87, 88. A temporada começa no ano, terminou no ano. Desde então, né? Lançaram outros pares em 2007 e em 2013. Fizeram o retrô dele, né? Lançaram de novo o par desse FireRed aqui. Só que nenhum deles tinha o Nike Air atrás. Eles tinham o Air só atrás ali, escrito Air. Nenhum deles veio o D, né? Como o Nike Air. Então, esse aqui é o primeiro FireRed da história. Depois do de 1978, que é igual. Esse aqui é igual ao de 88, rapaziada. Obviamente, o formato é um pouquinho diferente. O Elephant Print é um pouco diferente. Vermelho, acho que é um pouco mais brilhante. Esse vermelho aqui. Ele era mais fosco, o de 88. Mas é o primeiro par que realmente faz uma copa igual. Que é realmente um par retrô, entendeu? Os outros pares aí não vieram com Nike Air, né? Os outros sanos. Insano demais. Muito insano. O Tinker Hatfield aí, que é o criador Jordan 3. Que fez o design dele. Esse cara é muito bravo. Insano demais, insano demais. Peguei o meu tamanho, peguei o 13. E, cara, com esse tênis aqui, tem... Mano, o Jordan tem... O Jordan usou bastante tênis aqui, mano. Essa temporada aí usou bastante. É um dos tênis que ele mais usou. Daqui pra você ver agora uma foto dele usando esse tênis aí. Insano, mano. Insano, insano, insano. Nessa temporada, mano, deixa eu ver aqui certinho. Porque tem aqui, né? Tem os prêmios que ele ganhou. Olha, ele ganhou All-Star Game MVP. Defensive Play of the Year. E ganhou MVP. Se eu sabia, ele tinha ganho MVP já. E... Doideira, mano. E ganhou o Dunk Contest também. Doideira, mano. Doideira demais. Muito brabo. Isso aqui é o tênis do Chicago Bulls em si, né? Brancão aí com vermelho. As cores aí da NBA, né? Obviamente, o tênis tem que ser mais branco no NBA. As cores do Bulls, mano. Insano, insano. Eu curti muito. Olha aí o Nike, rapaziada. Olha aí o Nike. Vocês verem o Nike aqui atrás. O Elephant Print. Muito bem feito. É um tênis lindo. Um tênis que eu sei que, infelizmente, no Brasil, tá custando aí, né? R$1.900, muito caro. Eu fico... Me sinto mal por vocês, rapaziada. Porque é um tênis tão maneiro, mano. Tênis que tem tanta história. E, cara, eu queria... Eu sei que tem muita gente que querer esse tênis aqui, mas não vai pegar porque tá muito caro. Mano, eu sinto muito. Infelizmente, é bem triste ver isso. É fogo, rapaziada. Mas é complicado, mano. Tá complicado aí. Eu fico triste por vocês. É um tênis que eu queria muito. Não importa o preço. Por um lado bom. Quem conseguir pegar, tiver o dinheiro. Vai poder pegar de boa. Porque é um parque que não vai vender muito. Vai sobrar em loja aí, com certeza. Você pode anotar que eu tô falando. Vai sobrar. Tá sobrando aqui nos Estados Unidos. Tá sobrando na Europa também, eu acho. E vai sobrar no Brasil, mano. Sem dúvida. Tá muito caro. E é um parque que não tanta gente gosta de Jordan 3. Nem tanta gente conhece, né? Como eu, por exemplo, conheço. Sei a história do tênis. Sei o valor do tênis. Sei o que o tênis significa. É um dos motivos que eu gosto muito de vocês aqui. Pela história. E também, né? Pela cor. Minha cor perfeita é vermelho. Também gulta muito branco. Então, pô, é um parque. Isso aqui é como se fosse um Chicago, rapaziada. Literalmente. Como se fosse um Chicago Jordan 3. Entendeu? Mas ele chama de Fire Red, né? Assim como o Jordan 4 também, Fire Red. Nem que fosse um Chicago. Entre aspas, entendeu? Das cores de Chicago, entendeu? Enfim. Muito insano. Sola igualzinha de 88. Muito brabo, mano. Muito brabo mesmo. É meio zoado com a e-drags. Cara, esse cheirinho de novo é absurdo. Esse cheiro de novo. Ah, pensa nisso então. Falou um pouco sobre o tênis, né? Desculpa aí pra rapaziada que queria o tênis, mas... Tá muito caro no Brasil o retail. O retail aqui dele nos Estados Unidos foi 223 dólares. Contando com a taxa já, né? O retail dele é 210. Com a taxa, ele fica 223 e pouco. Então, também foi um pouco caro aqui no Brasil sim. No Brasil. Aqui nos Estados Unidos também foi um pouco caro. Mas não tanto como no Brasil, né? Eu acho que aqui ele tá saindo na faixa dos 1.200 reais. Se ele fosse 1.200 no Brasil, eu acho que nunca mais gente pegaria ele. Enfim, tênis insano, caixa insana. Eu não tinha como não pegar pra coleção. É um tênis que eu curto muito, mano. Curto muito. Curto bastante. Então, vamos colocar aí no close, na coleção. Na estante. Estante não, né? Close ali. Os tênis da minha coleção. Aí, rapaziada. Vou colocar aqui agora nosso sugerido Jordan 3. Mas quem não sabe, né? Aqui são os tênis que eu tenho pra venda. Aqui embaixo. Coloco o nenhum da minha coleção aqui. E em cima eu coloco os tênis da minha coleção, né? Então, vou colocar o Jordan 3 aqui. Em cima do 4. Winter Loyal. Vai ficar aí. Isso aqui é a coleção de tênis que eu não... Que eu não tiro da caixa, né? Não deixo no display. Tem os tênis que eu uso, que estão lá embaixo. Esses dois aqui estão usados, mas nunca usei. Foi um tênis que eu comprei usado mesmo, mas estão semi-novos. Bem novinha só a deles. Jordan 11, Brad. Jordan 4, Bravo. Então, guarda aqui os tênis que eu não uso. Ficam na caixa, né? Ali, né? De display, né? Deixo aqui esses tênis. Que são os tênis que são mais... Que eu nunca usei também. Que eu não uso. Mas que realmente são tênis mais, tipo, caros aí. Mais hypados. Assim como ele também. Deixo de display, os tênis caros também, rapaziada. Vocês entenderem? Vamos lá pra baixo agora que eu vou limpar o lemonade, né? O ICA. Vou colocá-lo aqui em cima. Display. Ali na estrada. Vamos colocar o nosso querido lemonade, né? Cara, acabei de ver que a pessoa que vendeu, ó. Essa loja aqui, ó. Pra gold, né? Ou pra pessoa que comprou e vendeu na gold, não sei. Mas os caras pagaram meio de 150, mano. Ou algo perto disso. Eu vou tirar esse esticlo daqui depois. Porque eu não quero isso aqui aqui. Ou vou deixar aí mesmo, dane-se. Enfim, vou limpar aqui agora essa caixa que tá meio suja. Ah, rapaziada. Fazendo essa espuma pra limpeza em geral. Deixa eu ver um pouquinho só. Pra vocês verem como é que a caixa tava suja, né? Aí, ó. Saiu tudo. Eu odeio bagulho de sujo assim, ó. Até porque a gente nem sabe quem tocou na parada também, né, rapaziada? A gente nem sabe quantas pessoas tocaram isso aqui já. Pessoa que atentou o tênis, pessoa que enviou o tênis. Tudo isso aí. Então vai sempre dar uma higienizada na caixa. Vamos passar a parte aqui também. O Guapalo tá esperando passear com ele. Mas o fato é, a caixa tá limpa, rapaziada. Limpa, limpa, limpa. Já pode pegar o tênis, ó. Colocar aqui. Colocar o cadastro pra dentro. Já colocaram o nosso querido display, né? Pegamos o nosso tênis de volta. Rapaziada, eu tinha vendido no eBay esse casaco aqui, né? Vendi, mas o cara não completou o pagamento, né? Pra quem não sabe, no eBay, se o cara lança uma oferta, eu acerto. E eu aceito, né, na verdade. Não quer dizer nada. Porque a pessoa tem que completar o pagamento. Ele não completou o pagamento. Ficou arranjando um disco falando. Ah, manda foto da jaqueta aí. Tinha várias coisas que parecia que era falsa. Que ele tava com medo e sei lá o quê. Enfim, mano. O fato é, o cara ficou me enrolando e fez eu perder meu tempo, né? Que me deixou muito puto. Deixou com uma raiva gigante. Porque, porra, mano. Pra que o cara completou o pagamento? Porque ele não pediu a porra da foto antes, entendeu? Esse cara é idiota, mano. Fiquei muito chateado, muito chateado. Fiquei puto mesmo. Essa é a verdade. Com raiva. Enfim. Não porque eu não vendi. Mas porque o cara fez perder meu tempo. Vamos por aqui agora. Nosso querido ICA, Limonet. Como vocês querem chamar? Ah, University Gold, né? Que é a cor dele. Bom, no começo chamaram de University Gold. Depois de ICA. Depois tem o nome de Limonet. De volta ao jogo, rapaziada. Cara, eu vou tirar esse Dunk daqui, rapaziada. Esse Dunk é um Dunk que eu vou usar ele. Ele já tá usado, né? Aqui na nossa vida eu já peguei ele, né? Eu peguei ele usado já. Fiquei um lote 3. Muito lindo. Todo roxo. Com as cordas lilás. Tá limpinho. Já limpei ele direitinho. Então deixa eu deixar em cima da cama mesmo. Só que aqui só fica até mesmo novo, né, rapaziada? E eu queria uma pilha de Air Force, né? Já sabem que o MC eu tô usando. Usou ele. O Air Force branco eu vendi. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte. Tá chegando mais Air Force pra gente ir, mano. Em breve. Vocês vão ver aí. Spoiler dos próximos vídeos já. E é isso, mano. Vamos pra cima aí. O nosso querido Limonet de volta. Colocar aqui a silica. Pra evitar hidrólise. Pra poder proteger o tênis. Sempre deixa o saco de silica. Pra poder ajudar. Essa pilha aqui é maravilhosa também. O close também é maravilhoso. Não, eu tenho que vender umas coisas aqui, rapaziada. Como eu falei, né? Acho que eu falei em um vídeo aí que eu vou vender as minhas fórmulas. Então vamos ver se eu vou vender ou não. Creio que eu vou vender o nosso military blackton aqui também ainda. Essa pilha aqui só tem um tênis brabo. Que eu vou fazer um vídeo sobre investimento desse tênis aqui. O pessoal que compra um vídeo sabe que tênis é esse aqui que tá aqui. Nossa pilha. E é isso. Tá ficando sem espaço. Infelizmente. Tá ficando sem espaço. Tá ficando sem espaço. Tá difícil. Lindo o tênis aqui, né? Mano, esse aqui é o meu tênis. Também é a coleção dos meus preferidos. Apenas isso, então. Eu queria falar sobre isso, né? Quer dizer, eu queria gravar esse vídeo, né? Mostrar pra vocês aí que eu peguei de volta o meu limonete. Peguei o anezinho aí do Jake Baldwin. E é isso, né? Bem bacana. E tá vindo novidade aí, rapaziada. Tá vindo muita novidade. Muita novidade mesmo. Começou a usar esse brabo aqui. Começou a usar ele. Que isso aqui dá um tênis insano. Insano, insano, insano. Insano. Vou deixar ele aqui por enquanto. É isso, então. Ficamos por aqui. Seja membro do canal. Quer ser membro? Meu link na descrição. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho